Olá, esse é o Guia de Uso do TOTUS YMS e hoje vamos saber como criar um novo visitante. O primeiro passo é clicar no segundo ícone do menu lateral, Configurador. Nesta tela, você poderá fazer todos os cadastros necessários para o seu gerenciamento de pátio. Para criar um novo visitante, clique no terceiro item da primeira coluna, Visitantes. Na tela Visitantes, é possível criar, visualizar, ativar e inativar, editar ou ver as informações de visitantes. Para criar um novo, clique em Novo Visitante. Uma nova tela abrirá ao lado direito para que você preencha as informações do novo visitante. Documento de Identificação, CPF ou CNPJ, nome e telefone celular. Ao finalizar, clique em Salvar. Pronto, o novo visitante aparecerá na tela principal com o status Ativo. Ao clicar no menu de três pontinhos, é possível inativar. Com o status Inativo, as opções do menu de três pontinhos são Ativar e Editar. A opção de Editar abre a mesma tela de criação para que você ajuste o que deseja. Finalizamos nossa jornada e agora você já sabe como criar um novo visitante. Caso queira mais informações sobre o TOTUS YMS, acesse a Central de Relacionamento TOTUS, Suporte Técnico. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho